Camila na cama com a Lori Cameron Shippers na Sapucaí Sereia Pequena Sereia, nova teoria Cameron E hoje é o aniversário da Camila Mas ela está de parabéns todos os dias Isso e muito mais agora no plantão Danil É, plantão, sapatão Gente, seguinte, mais um plantão, sapatão no ar E hoje é o aniversário da Camila Cabello I'll never be the same Eu vim até todo caracterizado Eu vou até colocar aqui assim O meu negocinho do never be the same Bem Patrícia, tá? Pra mostrar mesmo I'll never be the same So they must be coming around in my brain Gente, gente, ai meu Deus Ariana Grande, você tem inveja, Ariana Grande, da minha voz? Com certeza você tem Just like nicotine Eu vou mais levar I need all my feet, baby, all I need, all I need, baby, all I need It's you, babe, and I'll stick you for the way that you move, babe And I'll be trying to run, but you're with the useless And I'll be playing, you're with, you're with, babe Just by here, you and you will never be the same Oh, gente, os agudos, ai, Ariana Grande, saudades É o seguinte, hoje é aniversário da Camila e a gente tem muitas coisas pra comentar aqui antes disso A primeira dela, gente, é que sim, Camila Cabello estava na cama com a Lauren Como assim, Luiz? Isso não é possível Olha, gente, existe mais entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar Pegar o sprint aí, ó, de um negócio na cama da Lauren, né? É tipo um... eu não sei o que é aquele tecido Mas uma coisa que a Camila está da mesma cor Fica difícil dizer que não é E isso, né? Nem é só isso, na verdade Porque só isso pra mim já bastava Só isso pra mim já me fazia enlouquecer Ficar gritando aqui, quicando na cadeira Porque eu amo fazer isso Só que, meus amores, não está no story da Lauren ainda Acho que não saiu do story, não, né? Ela lá brincando na cacachora E, no fundo, o pessoal ouviu a voz da Camila Eu não vou mentir a vocês Provavelmente, eu acho que pode não ser Mas muita gente está dizendo que é Ah, jurou de pés juntos Deus está no comando Então, assim, verdade seja dita O que eu acredito... Ah, Luiz, o que você acredita mesmo? Eu acredito que a Camila estava lá na cama com ela, né? E na hora que ela foi fazer os stories lá Camila partiu pra cozinha pegar uma banana Né? Mas deixou lá o negócio do capote lá de veludo Negócio e, enfim, agora a gente já sabe Que pega no pulo Foi seu presente de aniversário, não foi, Camila Foi uma noite de amor Ai, Lauren, grava meu casaco, Lauren Pega meu casaco, Lauren, pelo amor de Deus Estão vendo tudo, Lauren Gente, eu não sei se é coincidência Eu não sei se é coisa aí do destino Mas, assim, ontem Uma cidade alegre, né? Estava lá desfilando a escola de samba Já era mais de meia-noite Provavelmente Então, assim, já era, né? O aniversário da Camila Cabeio E, poxa, o aniversário da Camila A escola decide, né? Colocar ali o carro alegórico Lá o negócio Do sol e da lua Ô, nossa, cidade alegre Dez Vocês são nota dez, queridos Eu nem vi, mas, enfim Eu vi na internet Mas, assim, adorei, amei Com certeza melhor que as outras escolas Ai, Lauren, nada a ver isso Não tem nenhum que me enxer Nem pra falar de nada Eu sou imonda Querida, se você não gosta de se iludir Se você não gosta, né? De ficar presa aí Num loop infinito de ilusão Você não deveria nem estar aqui, flor Eu aviso sempre, tá? Pra clicar no meu vídeo Tem que ter duas coisas Coragem e problemas mentais Se você não tem nenhum desses dois E clicou no vídeo Eu tenho uma coisa pra dizer pra você Você tem um desses dois, meu amorzinho Por isso que eu coloco aí, ó Fanfic, tá? E a hashtag fanfic, tá? Porque a gente fica fanficando todo aqui Eu não tenho obrigação nenhuma De dizer verdade pra vocês Não sou teu pai, não sou tua mãe Teu pai e tua mãe Tá mentindo pra tu, querida Quem dirás eu? Então já liga teu modalice, caralho Já liga o modalice? Gente, já se inscreve no canal também Já comenta aí qualquer merda Comenta Dani Rus, comenta Taibus Comenta Camila Cabeio, parabéns Vamos comentar bastante Engajar bastante Pro canal crescer, bicho E ó, já também Me segue lá no Instagram e no Twitter Grava você assistindo o plantão E me marca lá nos stories Pra eu poder repostar E gente, eu não sei se vocês viram ontem Mas a Camila postou uma foto Mostrando a capinha de celular dela E entre muitos adesivozinhos ali A gente encontra quem? Ariel, bem baixinho ali do dedo da Camila Pra quem assiste os plantões aqui Há algum tempo Viu que eu já falei aqui Que existia alguma ligação, né De Ariel, que é a Pequena Sereia Com o Cameron Já falei algumas vezes aqui Inclusive até do clipe More Than That, né Da Lauren Eu falei, né Que ali tem negócio do grego Mas a Lauren parecia muito com a Ariel E aí ontem a Camila, né Dá mais um indício De que eu tinha... Gente, é sempre assim Há um mês atrás eu fiz um vídeo falando disso Fui dado como louco As pessoas jogando pedra em mim Eu tenho uma marca até hoje Aqui é tudo marca de pedra Mas hoje eu tô aqui espregando Na cara de vocês Que eu tinha toda razão Não é mesmo? Ó, como se não bastasse Porque nunca é o bastante Não é mesmo? A gente tem vídeo da Lauren Cantando a música da Ariel Da Pequena Sereia Do tema da Pequena Sereia Quer mais evidência? Pirocanizer Então ouve aí Ouve ótimo, né Ouça Ouve-me Ouve Ovo na sua cara Que vida Dessuzido Ouve Que vida Que vida Dessuzido Seu Man Seu Man É É Pira 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 E Eu Dezuzido Ai, Lauren! Que gostoso, Lauren! Bota a escama, Lauren, do peixe, Lauren! Ai, Lauren, você é minha sereia, Lauren! Escama só de peixe, Lauren, você é bruto! Gente, é assim! Pergunta que não quer calar, Luiz, aniversário da Camila, foca em cabelo! Lauren se pronunciou, querida? Quem se pronunciou, Luiz? Me conta! Gente, assim, tá? Vai dar 5 da tarde aqui, esse vídeo deve sair lá pras 7, 8, enfim, vai depender da minha internet, da minha edição, né? Minha edição é rápida, mas enfim, a gente não sabe quando vai sair, mas até o momento, 5 da tarde, não tivemos, tá? A Diana ainda não mandou feliz aniversário, né? Lauren também não, mas nós temos coisinhas aí da Lauren. Vamos ver o que é que Lauren postou hoje, gente, porque assim, encaixa, hein? Deu uma encaixada aí. Lauren chegou no Twitter e colocou assim, Que basicamente é oi, né? Bom dia, eu te amo e amo seus pedaços, uma coisa assim, né? Amo seus pedaços. Algo assim, querida, que amo seus pedaços. Eu sei bem que pedaços você ama, Lauren. Eu sei que que é tarde aí você ama da Camila, querida. E assim, tem como a gente defender? Dizer assim, ah, não, Luiz, não tem nada, não tem ligação nenhuma com o aniversário da Camila. Tem como, querida, porque pra mim eu acho que não tem. Porque assim, ela chega do nada no Twitter, né? Bota, oi, bom dia, amo você, amo os pedaços. No dia do aniversário da Camila, gente, eu realmente... Ah, Luiz, mas ela já bota sempre o que ama as pessoas aí durante os outros dias, querida, problema, tá? Se... Porque eu assim, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se, né, as pessoas vivem me enchendo o saco com uma coisa, né? Eu sei que aquela coisa que tá fazendo aniversário naquele dia, e eu realmente não tenho nada com ela, eu realmente não quero nem saber dela, Eu nem isso nas redes sociais naquele dia. Eu fico de demência, Kátia cega. Essa é a grande realidade, mas a Laura... Aqui não! Aqui eu não vou deixar, a Laura pensa logo. Aqui não, querida, eu vou lá e eu vou dizer que eu amo. E acabou. Depois, ela postou assim, nada sem intenção, não faça nada sem intenção. Que a gente foi pesquisar, é uma música aí da Solange. Que, enfim, se a gente pesquisar mais a fundo dessa música, e lá na tradução da música, a gente vai achar alguma coisa. Mas eu vou deixar isso pro próximo plantão. Mas pra mim, é claramente a Lauren dizendo, não faça nada sem intenção, meus amores. Se eu coloquei ali, eu te amo. Se eu coloquei ali, eu gosto dos pedaços. Eu tenho intenção de dizer alguma coisa. Tá vendo, piroca nicer? Piroca reggae. E olha, não foi só a Lauren que postou coisa, não. A Camila foi, postou um super texto com 22 coisas que ela aprendeu aí, durante esses 21 anos de vida. Ah, Luiz, você entendeu alguma coisa? Eu não entendi porra nenhuma. Quando eu vi tudo em inglês, assim, eu falei, minha mãe tinha toda a razão. Minha mãe sempre incentivou. Vai, filho, estudo inglês. E eu disse, aqui não, querida. Aqui não, que eu falo português. Deixa eu aprender o português direito, que eu nem sei muito. Então, aqui não. Mas, assim, graças a Deus e graças ao portal Camila BR, lá no Twitter, eles traduziram tudo e é um texto bem legal, gente. É um texto bem bonito, tá? Ela fala de várias coisinhas que ela aprendeu. Uma coisa que eu super me identifiquei foi de sempre assistir filmes Disney, né? Pra, enfim, trazem coisas boas, mensagens positivas. E, realmente, Camila, isso aí eu já sabia. Também aprendi nesses meus aninhos de vida. Disney transforma, né, nossas vidas. A minha mesma é toda trabalhada na transformação Disney. Mas, assim, gente, duas coisinhas que a Camila disse, né, que aprendeu, nesse texto, me chamaram bem a atenção. E eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo, queridos. Na terceira coisa que a Camila disse que aprendeu, ela botou assim, vida é difícil, é complicada, é bagunçada. Nenhuma quantidade de citações inspiradoras, livros de autodesenvolvimento, pensamentos positivos ou meditação, podem proteger o disco. Embora ajudem. Relacionamento é complicado. A oportunidade certa vem na hora errada. Você tem que fazer algo difícil e desconfortável pra ser feliz. Pensa nisso, gente. A oportunidade certa vem na hora errada. Você tem que fazer algo difícil e desconfortável pra ser feliz. Isso se encaixa em tanta coisa, gente. Em tanta teoria. Mas, assim, vamos continuar. A vida é cheia de oposições e ironias que me fazem pensar que Deus está rindo de nós o tempo todo. Nada disso faz sentido. Quanto mais rápido você parar de tentar entender e apenas rir do absurdo disso, mais feliz você será. Na verdade, foi uma coisa que foi essa que eu li que chamou a atenção. Na verdade, várias coisas no texto me chamou a atenção. Mas, o que se encaixa aqui em relacionamento, em coisas de Cameron e tal, é isso aí. Porque, assim, gente, olha só. Esse negócio da oportunidade certa vem na hora errada. Me lembra muito quando a Lauren se assumiu e que a gente ficou naquela expectativa, né, de Camila se assumir também, ou de alguma coisa relacionada a Cameron vinha à tona, de fato. Eu me lembro bem daquela época em relação a isso. E, quando eu li essa parte do texto, eu fiquei assim, pô, tem a ver. Porque muita gente, né, inclusive eu, né, sempre achei que Camila, ela não se assumiu, né, publicamente, ou não quis levar adiante algo, né, público com a Lauren. Ou, enfim, ela por ela mesma, né, se assumir gay, enfim, lésbica, bi, qualquer coisa. Justamente porque ela tá focada nessa questão, né, da carreira dela, né, do, enfim, do trabalho dela. E, né, pra ela, pras pessoas que estão ao redor dela, isso pode atrapalhar muito, né. Pode atrapalhar alguns projetos, né, parcerias. Então, assim, pra mim, é justamente isso. É algo muito certo, né, na hora muito errada. Camila tava tentando a carreira solo, né, começando tudo isso. Então, eu acho que era o momento perfeito, realmente, né, de Camila chegar e falar, enfim, tudo acontecer. Mas veio num momento errado, porque ela precisava desse tempo, né, pra tentar se fazer acontecer. Eu posso estar viajando muito? Eu posso estar enlouquecendo? Posso, queridos. Mas é isso, é isso. São teorias da nossa cabeça. A gente só vai realmente saber disso no futuro aí. Ou não, no caso, porque tem muita gente que morre sem a gente saber das coisas reais. Não é mesmo? Por isso, eu acho importante você me dizer o que você acha de tudo isso, gente. Comentem aí embaixo, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Zavo. Zavo.